É isso, Ricardo, mas essa ação não começou agora, não é uma coisa só para o Natal, isso já vem de muito tempo. Nós vamos conversar então com a Priscila para saber mais informações. Priscila, na verdade, vocês começaram tudo isso no começo do ano, né? Foi em maio, quando começou o inverno e a situação ficou mais precária, muitos moradores de rua. Aí a gente começou, na verdade, com uma campanha do agasalho e arrecadou muito alimento, muitas roupas. E começou, e era para terminar no inverno, mas devido à quantidade de doações e tudo mais, não paramos mais até hoje. Foi só crescendo. E como é que essas doações são feitas? Vocês não têm uma empresa, poder público, não? É só doação mesmo? Não, só doações individuais. É o trabalho de formiguinha que a gente fala, né? A gente tem um grupo, né, que tem aproximadamente 15 pessoas e todos nós divulgamos, né, semanalmente e as pessoas vão doando. Tem pessoas que doam mensalmente qualquer quantidade de dinheiro, alimento, roupa, qualquer coisa que ajude as pessoas em situação de vulnerabilidade. Nessa campanha o foco são as cestas básicas. Quantas cestas vocês devem entregar e onde que vão ser feitas essas entregas? Agora, na campanha de Natal, a gente resolveu, para que todas as nossas famílias assistidas passem um Natal mais digno, entregar uma cesta básica para cada um. Nós temos 70 famílias ao todo, mas as nossas doações, graças a Deus, já ultrapassaram essa margem, né? A gente vai entregar, então, uma cesta básica, pelo menos, para cada família assistida. E o nosso foco são os bairros menos assistidos, né, das pessoas em maior situação de vulnerabilidade. O Rancho Alegre, Vila Progresso, agora abriu o Vale Verde, né, o Monte Verde a gente entrega também. A Vila Conceição, nós temos assistidos. São basicamente esses bairros. E quem quiser ajudar vocês, passar a fazer parte desse grupo, eu vi que vocês têm uma página no Instagram, tem algum outro telefone. Nós temos o arroba Amigos em Ação Guaxupé, que é a nossa página no Instagram. Nossos pontos de arrecadação são a Clínica Santa Pele, Cacau Show, a Loja Sarabrão, a Construtora Plano e a Gráfica Palos. Ok, obrigado pelas informações. Está aí mais uma campanha bacana, Janine Coimbra, para o Jornal TV Sul. Obrigado. Obrigado.